O mundo me cansando não dá pra acreditar Nem pergunta a gente se dá conta pra aceitar E eis meu marido, o apático danal A noite só me olha com essa gente mão sem sal Mas eu não posso permitir que a mágoa entre em mim Se eu sinto que há desastre à vista E eu só penso assim Tem a morte ali na esquina Sempre pronta pra atacar Basta um fio desencarnado Basta alguém pisar Pra medo virar Quando a respiração me deixa Eu me sinto sem paixão Eu me lembro da morte De novo ali na esquina E minha coração Olá! Tudo bem com você? Que linda de máscara Lá mariza seus olhos Vocês acreditam em vida após a morte? Jornalistas falam? Deixa eu ver vocês Dá pra fazer um ar? Que lindo! Todos espiritualizados Todos espiritualizados Então e em sexo após o casamento Vocês acreditam? Até o segundo ano Doloroso Doloroso é levantado aqui Um pouquinho de dificuldade Socorro! Socorro! Mas olha que pose linda Socorro! Eu disse Meu amor Vou abraçar É você Maestro Vem a morte ali na esquina Sobre um grande arranha-céu Vem um corpo lá de cima Esse esborracho Isso aqui é um show E de repente o casamento Já não tem ninguém te chamar Mas eu sei que a morte Lá da minha esquina É meu amor amanhã Se a vida é Sobre essa festa A morte vem Estraga a festa Se morre, gente, de repente Cai na rua, engole um dente E se engasga e nunca mais morrou O pitbull pode atacar O chão não quer dar O morro não Basta um grande amor que fracassou Quem sabe a morte de um vagão Preso numa ilha Algum veneno no feijão Traição de filha Nada de um mosquito mal Um guerra pai Um linduado Quem sabe é hoje a noite ideal Uma morte ali na esquina Tudo pode acontecer Desliga o oxigênio Aperte um batão Chame o caixão Chama, dança e me pode Onde é só por esse fim Mas eu sei que a morte O louvo ali na esquina Vai sobre pra mim Aperte um batão É a morte morando aqui na esquina É o sabor do nosso estrifo ebinda Pois a morte mora em tu ser Washington Apesar das palmas, os sentimentos acham que eles gostaram de novo! De novo! De novo! É! A morte do lado ali na esquerda! A supor da nossa estrequenina! É! A morte do lado ali na esquerda! A todos nós! Tá me ganhando, mas um tom acima agora! Perdão, são do couro, desculpa!